E aí pessoal do YouTube, sou o David Tech News e vou trazer mais vídeos para vocês. O vídeo de hoje eu vou dar uma dica rápida para vocês, muito simples, muita gente não sabe. O canal do David Tech News tem vários tutoriais simples, rápidos, só você visitar o canal. O que fazer quando o seu Motorola trava? Isso aqui funciona para o Moto G4, G4 Plus, G5, G5 Plus, toda a linha G, G1, G2, G3, todos os aparelhos da Motorola atualmente, essas novas linhas dela funcionam. Se o aparelho travou, o Moto G4 Plus com vários problemas de travamento, é simples para você resolver. É só você pressionar esse botão aqui, que é o botão Power, esse botão de energia. Repetidamente, por exemplo, travou a tela aqui, você não sai da tela, você faz isso aqui. Pressiona, vai aparecer ou desligar, se aparecer, porque sua tela vai estar travada. E aí você continua pressionando, olha que eu estou pressionando aqui e pronto. Você forçou o aparelho a reiniciar. Somente isso. Testa aí com o seu aparelho que travou, testa aí com o seu aparelho que está com algum problema, tá? Simples. Você pressiona esse botão aqui até ele reiniciar. Você está dizendo para o aparelho reiniciar aí, que o bagulho está doido. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Vídeo muito simples. Se gostou, deixa o like, favorite o vídeo, inscreva-se no canal. Sou o David Tech News. Tudo sobre tecnologia e informação. Porque conhecimento é tudo. Rumo a 100 mil inscritos. Fui!